Pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos resolver juntos aqui 50 questões do simulado da CPA10. Esse tipo de coisa, quando a gente para para resolver questões, é muito importante para fixação de conteúdo, é muito importante para fixação de conceitos e eu acredito que é a melhor maneira de você conseguir entender o conteúdo e aí chegar lá na hora da prova e com certeza ser aprovado, ser aprovado. Então vamos trabalhar aqui já a pergunta de número 1. A utilização do selo Anbima é para a utilização das instituições que fazem parte da Anbima e também aquelas que aderirem ao código, mesmo não fazendo parte da Anbima. Essa daqui já é a resposta correta, vamos ver aqui a letra B para a gente ver alguma diferenciação aí. É obrigatório para todas as instituições do mercado? Falso, tá? Isso daqui, ele não é obrigatório. Lembra que a Anbima, ela cria código de autorregulação, claro, e a instituição financeira, ela vai lá e se vincula à Anbima. A partir do momento que ela se vincula à Anbima, é como se ela estivesse dizendo para o mercado, olha mercado, eu sigo as melhores práticas que existem no mercado, tá? Tanto de concorrência, tanto quanto transparência, eu sigo regras de distribuição de produtos e por conta disso eu posso utilizar esse selo aqui, que seria um selo de qualidade, dizendo, olha, esse banco aqui ele segue as regras da Anbima, tá? Mas não é obrigatório. É uma garantia que o investimento possui risco falso e é uma forma de dar menos segurança ao investidor. Falso, né? Mais segurança. Então, vamos lá para a pergunta de número 2. A taxa DI é, DI, eu estou falando, CDI, tá? Mesma coisa. Então, a taxa DI é apurada diariamente e aplicada com base em dias úteis, apurada diariamente e aplicada com base em dias corridos, isso aqui está falso, né? Não são dias corridos. Lembra que ocorre negociação entre os bancos em dias úteis, segunda a sexta-feira. Lembra, essa taxa DI, ela surge como? Tem aqui um banco, uma instituição financeira, eu vou chamar a instituição financeira A, e aí eu tenho um outro banco aqui chamado B. Quando esse banco A aqui, ele está sem dinheiro, ele está com caixa negativo, ele pode solicitar recursos emprestados para esse outro banco, esse outro banco aqui ele empresta para ele, e em troca ele vai lá e lastreia, ó, lastro, garantia essa operação que eles estão fazendo no mercado interbancário em títulos privados. E aí quando ele faz isso, lastreado em títulos privados, surge daqui a taxa CDI. E, então, ela é uma taxa praticada no mercado interbancário. A correta aqui ela vai ser a letra A, tá? Apurada diariamente e aplicada com base em dias úteis. Aqui está dizendo mensalmente e mensalmente, então está falso e está falso. Vamos lá para a questão de número 3. A alíquota de recolhimento compulsório sobre o depósito à vista aumenta, e além disso o Banco Central realiza a venda de título público federal ao mercado. Com relação à liquidez do mercado financeiro ocorrem respectivamente. Então vamos lá, né? Primeiro passo aqui, o compulsório, nós temos aqui o compulsório. Vou colocar aqui que ele quer um compulsório de 10%, digamos. E aí do nada ele aumentou, ele foi lá para 50%. Sobre depósito à vista, então eu estou dizendo que é em cima de conta corrente, né? Porque depósito à vista é conta corrente. Então aumentou. E além disso, o Banco Central, agora eu vou colocar aqui embaixo, o Banco Central ele foi lá e vendeu título público federal, vendeu título público federal ao mercado. Vou colocar aqui mercado. Então ele quer saber o que vai acontecer com a liquidez quando eu aumentei o compulsório e o que vai acontecer com a liquidez quando eu fiz essa venda de título público. Vamos lá, essa aqui é bem simples, né? Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui aquela pessoa, eu sempre dou esse exemplo, que tem 100 reais e aí ela deposita no banco, ela deposita lá na instituição financeira. Esse banco aqui, na hora que ele pega esses 100 reais, ele não poderá emprestar a totalidade dos recursos. Ele vai ter que deixar um percentual guardado e uma conta lá no Banco Central. Tá? Que é uma conta de reserva que ele tem junto com o Banco Central, que é o Banco dos Bancos, né? Quando fala Banco dos Bancos, quer dizer o quê, ó? Eu, instituição financeira, eu, Banco do Brasil, eu, Itaú, eu, Bradesco, eu quero abrir uma conta e um banco, eu abro minha conta lá no Banco Central. Então, por isso que é o banco, ele é o Banco dos Bancos. Beleza? Enfim. Aí, chegou aqui os 100 reais, tem um compulsório de 10%. O que vai acontecer? Quer dizer que 10% desse valor aqui vai ter que ficar guardado no Banco Central na conta de reservas, então 10 reais. E esse banco vai poder repassar para frente somente 90 reais. Então, o compulsório, ele tira dinheiro de circulação. Tá? Ele deixa um dinheiro guardado lá no Banco Central. Aí, imagina, se aumentou aqui para 50%, antes eu tinha que deixar guardado só 10. Agora, eu vou ter que deixar guardado quantos? 50, né? Então, não vai mais ser esses 10 aqui, vai ser 50 reais. E aí, eu vou poder repassar para frente somente 50 também. Então, menos liquidez ainda no mercado. Então, o compulsório subiu. O que acontece com a liquidez? Reduz, né? Eu tenho menos dinheiro em circulação. Liquidez é isso. Quantidade de moeda, de dinheiro em circulação. Então, eu já sei que a primeira aqui, ó, é redução. Então, pode ser ou a letra B ou a letra C. A letra A está falsa e a letra D está falsa. Aí, vamos ver agora esse do Banco Central. Banco Central vende título público ao mercado. Pensa que eu sou o Banco Central, eu estou vendendo título público ao mercado. Se eu estou vendendo algo, esse mercado vai ter que pagar para mim, eu estou vendendo para ele. Então, o mercado, ele vai ter que mandar dinheiro para o Banco Central. Claro, ele está comprando o título. Uma vez que isso acontece, o Banco Central, ele tira dinheiro de circulação. Ele está tirando dinheiro do mercado. Então, também reduz a liquidez. Resposta correta aqui é a letra B de bola. Redução e redução. Isso que acontece com a liquidez, tá? Questão clássica aí sobre política monetária. Pergunta de número 4. Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a mantê-lo integralmente, sem identificar esses clientes, pelo prazo mínimo de 5 anos. Pô, eu vou manter o cadastro das pessoas sem identificá-las? Não faz sentido nenhum. Então, como que eu vou saber quem que é essa pessoa? Tá? Então, não é sem identificar os clientes. Esse aqui está falso. Integralmente, sem identificar, também está falso. Integralmente, identificando esses clientes pelo prazo mínimo de 5 ou a D pelo prazo mínimo de 10. Correta a letra C de casa. Então, assim, ó. Eu tenho lá o meu cadastro em um banco. Tá? O banco, ele tem que manter esse cadastro. É o meu ali por pelo menos 5 anos. Depois que eu finalizar a minha conta, beleza? E identificando, claro, falando quem eu sou. Então, isso daqui, ó. Registro de operações tem que manter guardado. Vamos lá para 5. Quanto ao descumprimento das obrigações das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Os agentes sujeitos às penalidades administrativas são o diretor responsável pela implementação e pelo cumprimento dessas medidas e quem mais? E a instituição financeira apenas e os demais administradores da instituição financeira apenas. A instituição financeira e os demais administradores da instituição financeira e o funcionário da instituição responsável pela conta. Então, quem é que é o responsável, ó? A instituição financeira e os demais administradores. Então, além do diretor ele ser o responsável por implementar esses tipos de controles internos, porque prevenção à lavagem de dinheiro é um exemplo de controle interno. Quem é que é o responsável? O banco, de maneira geral, e os administradores dessa instituição. Todos eles serão responsáveis, tá? Beleza, então vamos lá para a questão de número 6. A implantação e implementação de uma estrutura efetiva de controles internos, ó, de novo, mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da instituição financeira. São de responsabilidade. Então, esse tipo de questão é muito importante, né? Exemplos de controle interno. Então, esses relacionados à lavagem de dinheiro, temos o conheça o seu cliente, né, KYC, que também é um exemplo de controle interno. Temos também o Chinese Wall, que é a segregação de recursos de terceiros com recursos próprios. E quem é o responsável? A gente acabou de ver, ó, diretoria da instituição. Não é o banco central, não é o conselho fiscal, não são os gerentes dos bancos. É a diretoria da instituição que é o responsável. Pergunta de número 7, então. Um profissional que trabalha como caixa em uma agência bancária, no centro de uma grande cidade, depara-se com as seguintes transações realizadas por clientes. 1. O dono da banca de revista da praça, em frente à agência, deposita 4,350 em cédulas de pequeno valor, na conta corrente da banca. Beleza, cédulas de pequeno valor. Uma pessoa deposita R$19.500 em espécie, na conta corrente de uma joalheria, cliente do banco, para pagamento de uma joia adquirida. E 3. A dona de uma empresa de comércios de roupa via internet, deposita R$30.000 em espécie na conta corrente dessa empresa. De acordo com o Banco Central, caracterizam indícios da ocorrência de crime de lavagem de dinheiro. Vamos lá. 1. O dono da banca de revista da praça, em frente a uma agência, deposita 4,350 em cédulas de pequeno valor, na conta corrente da banca. Isso aqui vai ser indício de ocorrência de crime? Não, não vai ser. Por que que não vai ser? Porque, ó, é um valor pequeno, é um valor pequeno, tudo bem que seja espécie, ah, William, mas são várias cédulas de pequeno valor, mas ele trabalha em uma banca de revista, então são produtos de baixo valor agregado, tá? Você vai vender uma revista lá, você vende, sei lá, tem revista de R$5, R$7, R$10, tem revista lá de R$1,99, R$2, então assim, normal, natural, o dono da banca de revista ter notas pequenas. E ainda depositando a conta corrente da própria banca, então o que que isso tem de indício de lavagem de dinheiro? Nenhum, então, primeira coisa que você faz nesse tipo de questão, se a R$1 você já sabe, você tem certeza que está falso, você já elimina tudo aqui que tem a número 1, então, ó, essa está falsa, essa está falsa e essa está falsa. Com isso, você já mataria a questão, você já saberia que é letra B, mas vamos entender o motivo, né? Uma pessoa deposita R$19,500 em espécie, então lembra, acima de R$10,000 você já informa a origem dos recursos, lá no banco você já informa a origem dos recursos. Então, em espécie, na conta corrente da joalheria, cliente do banco, para pagamento de uma joia adquirida. Na lei de lavagem de dinheiro, a lei 9.613, ela diz o quê? Joalheria, operadoras de cartão de crédito, instituições financeiras, seguradoras, todo esse público, público que trabalha com comercialização de obras de arte, todos esses públicos, eles vão receber uma atenção extra do Banco Central, uma atenção extra do COAF, porque eles podem sim ser considerados instituições que facilitam esse tipo de crime, joia e esses outros tipos de instituições que eu falei. Então, existe uma fiscalização maior em cima desse público. Então, isso daqui é um indício sim. É R$19,500 em espécie, em uma joalheria. Então, ainda mais por cima que está falando de R$19,000 em espécie. Isso daí vai ser caracterizado sim. E a 3 aqui, mais simples ainda, né? A dona de uma empresa de comércio de roupas via internet. Deposita R$30,000 em espécie na conta corrente dessa empresa. Então, presta atenção. Eu sou dono de uma empresa que comercializa roupas. Só que eu comercializo as roupas via internet. Então, ninguém chega até mim, ninguém vem aqui e aí me dá o dinheiro em mãos. As pessoas compram pela internet. Quando elas compram pela internet, isso daí vai cair aonde? O dinheiro vai cair na minha conta, vai cair lá na minha operadora de cartão, não sei. Mas eu não vou receber em espécie, tá? Eu vendo pela internet. Então, aí do nada eu pego R$30,000 em espécie e deposito na conta corrente dessa empresa? Não, isso daí também é uma característica sim de indício de crime de lavagem de dinheiro. Vamos lá para a pergunta número 8. Se a meta da taxa Selic se mantiver em 8% ao ano, durante um período de aplicação na caderneta de poupança? A remuneração para os investidores será D. Vamos lá. Hoje em dia a poupança rende assim, né? Se a Selic estiver acima de 8,5%, presta atenção que a boquinha virada para esse lado aqui significa que esse é maior do que esse. E quando a Selic for abaixo de 8,5%, menor do que 8,5%, nós vamos ter uma outra rentabilidade para a poupança. Como que funciona? Esse primeiro aqui, né? Eu vou colocar uma cor diferente. Esse primeiro aqui, quando ela está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês, mais taxa referencial. Esse é o rendimento dela. Quando ela está abaixo de 8,5%, ela rende 70% da Selic, mais a taxa referencial. Então, a gente é só procurar essa aqui, 70% da Selic, mais taxa referencial, que está dizendo aqui que é 8%. Então, a resposta correta é a letra C de casa. Então, hoje, quando eu estou gravando esse curso, a nossa Selic está em 2%. Então, é só eu pegar 70% de 2%, que vai dar 1,4% ao ano de remuneração da poupança. E a TR sendo zero, então você ganha isso daqui, 1,4% ao ano. Vamos lá, então, para a pergunta 9. A portabilidade permite que haja transferências de PGBL para PGBL, pode. VGBL para VGBL, pode. Sem imposto de renda, pode. Está tudo certo aqui, né? Porque portabilidade não é resgate. Então, não é resgate. Como não é um resgate, não incide imposto de renda. Estou apenas trocando de instituição. Portabilidade é isso. Eu saí do banco A aqui porque eu quero ir para o banco B. Beleza? Então, sem imposto. Vamos ver aqui as outras para a gente entender. Então, de P para P, pode. De V para V, pode. De P para V, já não pode. Então, não posso fazer esse tipo de operação. Lembra que PGBL, ele só pode migrar para PGBL. E VGBL somente para VGBL. Então, de V para V. Não posso trocar de plano. E aqui, sem imposto de renda quando for de P para P ou de V para V. E com imposto de renda quando for... E aí, nem pode, né? De P para V, não pode. E aqui, está dizendo com imposto de renda. Falso também, porque não é resgate. Eu estou apenas fazendo uma transferência. Dez. Em uma companhia, os lucros retidos em exercícios anteriores podem ser distribuídos por meio de... Lucro retido, ele é basicamente o quê? Nós temos aqui uma empresa. Vamos colocar aqui uma empresa. E essa empresa aqui, ela teve um lucro de R$100 mil. Lembra que existe uma regra, né? Na lei das SAs, que ela é obrigada, no mínimo, a distribuir 25% do lucro líquido dela. Então, eu poderia aqui pegar menos 25%. Então, ela teria que distribuir R$25 mil. Ela teria R$75 mil ainda, que é de lucro, lá com ela. Ou seja, retido. É um lucro retido. Ah, professor, sempre vai ser 25%? Não. Depende do estatuto social da empresa. Às vezes, lá no estatuto, está dizendo que a empresa distribui menos que 25%. Pode? Pode acontecer? Pode. Tá? Mas desde que seja definido em estatuto. Então, eu vejo muitas pessoas que, às vezes, estão fazendo questões aí, né? De outros materiais. Aí, vê lá escrito, William, no outro material, diz que poderia distribuir menos de 25%. Pode, pode distribuir desde que esteja no estatuto e que seja aprovado em assembleia de acionistas. Então, ela pode distribuir menos, porque, às vezes, é uma maneira dessa empresa, ela tem mais benefícios fiscais, ela guarda esse recurso, reinveste. Os acionistas querem isso, tá? Então, ela pode fazer, sim. Mas, por regra, por lei, seria o mínimo de 25%. Então, tivemos aqui R$75 mil de lucro retido. Esse lucro aqui, ele é dos investidores. Ele é das pessoas. Então, o que que essas pessoas, elas vão ter? Elas vão ter aqui, ó, um capital que é delas. É um capital próprio. É meu. Só que aí, a instituição, ela pega e fala aqui, né? Essa sociedade anônima aqui. Ela fala assim, olha, William, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Ao invés de eu distribuir esses R$75 mil aqui, que é lucro de vocês, dos acionistas, eu vou pegar esse dinheiro, vou manter ele aqui no meu caixa, vou reinvestir, vou utilizar para eu conseguir mais capital, vou utilizar para produzir mais, contratar mais gente. E aí, lá no futuro, eu vou te pagar uns juros, por você ter deixado esse dinheiro comigo, uns juros sobre o que, ó? Sobre o capital próprio, que é meu. Tá? Então, lucro retido, a empresa, ela paga juros sobre capital próprio. Beleza? Não é dividendos, nem bônus de subscrição, porque isso daqui é direito de comprar determinada quantidade de ações. Há um preço e um prazo pré-estabelecido, e não são novas ações. Tá? Então, isso que é o lucro retido. E para a empresa é muito bom pagar um juros sobre capital próprio, porque juros, ele entra como despesa no balanço da companhia. E despesa é detutível do imposto de renda que essa companhia vai pagar. Então, quanto mais juros ela paga, para ela é melhor, porque aí ela reduz o montante de impostos que ela tem a pagar. Então, muitas empresas, por conta disso, ó, distribuem menos dividendo, com o objetivo de pagar mais juros sobre capital próprio, justamente para ela ter esse benefício fiscal que os juros oferecem. Beleza, vamos lá para a 11, então. Caracteriza-se como crime de lavagem de dinheiro. A empresa que faz swap de grandes quantias em dólar, mas que não tem por finalidade hedge. Nada a ver, né? Eu posso fazer por especulação, não preciso fazer só por proteção. Então, não tem nada a ver. A ocultação ou dissimulação de dinheiro proveniente de práticas criminosas, desde que haja crime antecedente e seja realizada por pessoa politicamente exposta. Falso, né? Não existe mais isso, ó, de crime antecedente para você ser caracterizado no crime de lavagem de dinheiro. É porque há um tempo atrás, de fato, precisava. Antigamente era assim. Para você ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro, você tinha que ter cometido, por exemplo, sequestro. Você tinha que ter cometido terrorismo. Então, se você se enquadrasse em um desses daqui, por exemplo, você poderia ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Só que hoje em dia não existe mais crime antecedente. Qualquer coisa que você tente ocultar ou dissimular e que seja proveniente de práticas criminosas, você já pode ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Tá? A resposta correta aqui é a letra C, ó. A ocultação ou dissimulação de dinheiro proveniente de práticas criminosas, não importando a existência de crimes antecedentes. Tá? E sua negação fiscal não tem nada a ver com lavagem de dinheiro. Quem lava dinheiro faz questão de pagar imposto, porque a última pessoa que eles querem na cola deles é a Receita Federal. Um cliente que possui um plano de previdência complementar, do tipo PGBL, renda fixa, foi ao seu banco para trocar o perfil de sua aplicação para outro plano que aplica até 15% em renda variável. Seu gerente afirmou que ele poderá trocar de perfil somente se resgatar seus recursos? Falso. Eu não preciso resgatar meu recurso para eu trocar de perfil de plano. Tá? Eu tenho um plano lá que ele é conservador e eu cansei de ser conservador. Não estou ganhando nada. Tá? Eu quero ser moderado. Eu posso sim trocar de plano. Eu tenho que ir lá no banco e conversar. Eu posso fazer essa troca. Sem problema nenhum. Não tem que resgatar. Então, poderá trocar de perfil e não precisará resgatar seus recursos nem recolher IR, mas terá que permanecer um plano do tipo PGBL. Certo, né? 100%. Claro que eu não vou precisar pagar imposto. Por quê? Porque eu não estou resgatando. Estou trocando de plano. Tá? Então, correto aqui a letra B de bola. Tranquilinho. Vamos lá para a 13. Duas empresas, X e Y, emitiram debêntures com classificações de risco C e CCC, respectivamente. É emitido por uma agência de rating de crédito. É de se esperar que... Então, vamos lá. A X emitiu debêntures com classificação C. E a Y emitiu com classificação CCC. Como que é a nota de crédito, né? A gente tem uma tabelinha. Vou colocar aqui ela nesse canto. Ela começa da maior nota, que é o triplo A, né? Triplo A. Então, três As aqui. Depois vem o A, depois o A. Aí vem BBB. BBB. B. CCC. CCC. C. E aí tem o D. A gente está vendo aqui na questão o seguinte. A CCC foi emitida pela empresa Y e a C foi emitida pela X. Quanto mais alto aqui, ó, lembra que a nota ela começa de baixo para cima, né? Aqui embaixo ela é a pior nota e aqui embaixo ela é a maior nota. Como ela é a maior nota aqui em cima, ó, quer dizer que ela vai te ter... Ela vai te dar menos risco, tá? Você tem menos risco aqui, porque você tem uma maior nota. Menos risco de crédito e, consequentemente, você tem menos retorno. E conforme você vai indo aqui para baixo, você vai tendo mais risco e mais retorno. A debênture CCC dessa Y aqui, ó, ela vai oferecer menos risco e menos retorno do que a C. Porque a C está mais para baixo aqui na escala. É, do que a X, porque a X ela está mais para baixo da escala. Então vamos ver aqui qual a alternativa diz isso. A. As debêntures emitidas pela empresa X possuem maior risco e maior retorno? Sim, né? Ela está mais para baixo na escala. Letra A é a correta. Então esse tipo de questão aqui, ele só exigiu que você soubesse essa escala. Essa escala de notas de crédito. Você sabendo isso daí, você matava a questão. Vamos lá para a 14. Uma facilidade decorrente da função de prestação de serviços de gerenciamento de recursos desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional. É a intermediação financeira entre os agentes. Essa daqui, gente, a maioria das pessoas que fazem, ela é a primeira lá que está no meu caderno de exercício. A maioria das pessoas que fazem já marca isso daqui e sai feliz da vida achando que acertou. E você errou. Por que que você errou? Presta atenção no enunciado, não lê com pressa. Olha, uma facilidade decorrente da função de prestação de serviços de gerenciamento de recursos desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional. Lembra que o Sistema Financeiro Nacional, ele tem duas funções. Uma delas é essa letra A aqui, que é a intermediação financeira entre os agentes. Então, intermediação. E a outra função é justamente essa que está aqui no enunciado. Prestar serviços de gerenciamento de recursos. O enunciado, ele está pedindo dessa segunda função. Ele não está pedindo da primeira, que é a intermediária. Então, essa está falsa. Já está errada. Dentro dessa função de prestar serviços de gerenciamento de recursos, quais são as facilidades que estão disponíveis a nós, cidadãos? Primeiro, a gente tem que pensar assim, existe um banco. Por existir um banco, existem facilidades. Eu posso ter cheque, eu posso ter cartão de crédito, eu posso ter custódia dos meus ativos, eu posso abrir também uma conta corrente para guardar o meu dinheiro, eu posso ter seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, tá? Então, tudo isso daí, ó, são facilidades, que são decorrentes dessa função, ó, de prestar serviços de gerenciamento de recursos. Então, a A está errada. A B, disponibilizar um serviço de guarda limitado a bens de luxo, ou seja, eu só posso custodiar um banco bens de luxo? Não, falso. E disponibilização de seguro para as mais diferentes finalidades? Sim, né, eu posso comprar seguro de carro, casa, imóvel, vida. Então, sim, letra C está correta. A D fala de emitir papel moeda por bancos privados. Falso, quem emite papel moeda é Bacen. Vamos lá para a 15. O PIB de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços intermediários e finais? Falso, por quê? Não é bens intermediários. Lembra o seguinte, eu tenho aqui uma roda, eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu tenho aqui uma roda. E essa roda aqui, ela é produzida por uma pessoa. Uma pessoa tem lá uma lojinha e ela produz essa roda. Essa roda, essa pessoa, ela utiliza para vender lá para montadoras de veículos. Então, ela vende lá para a montadora. A montadora, no final das contas, pega essa roda e ela coloca em um carro. Ela coloca aqui no carro. Se esse bem aqui, que ele é um bem intermediário, ele entrasse no cálculo do PIB e depois esse bem, que é um bem final, entrasse no cálculo do PIB também, essa roda aqui teria o problema de dupla contagem. Ela seria contada tanto aqui quanto aqui. E é uma única roda, né? É a mesma roda, ela está aqui, ó. Então, eu não posso fazer isso. Esse cara aqui vendendo diretamente para a concessionária, ele sai do cálculo do PIB, ele é um bem intermediário. O que a gente vai contar é somente o bem final, é o que é usado para produzir aquele bem final, porque daí evita o problema de dupla contagem. Então, soma de todos os bens e serviços finais. É a preço de custo? Não, falso. Não é preço de custo. É a preços de mercado. É o quanto está valendo hoje. Aqui a cita errada, intermediária, que dê finais a valor de mercado correto. Vamos lá para a 16. Em uma operação compromissada, a instituição financeira. O que é uma operação compromissada, né? Vamos lá. Tem aqui uma instituição financeira, a instituição financeira A, e tem aqui a instituição financeira B. A operação compromissada, ela é aquela operação que eu acabei de explicar na taxa CDI. É quando essa instituição aqui, ela está com caixa negativa, então ela está precisando de recursos, e aí ela pede emprestado aqui para o banco B. O banco B vai lá e manda dinheiro para ele, e aí o banco A, ele lastreia essa operação, ou seja, garante essa operação com determinado produto. Pode ser título público federal, pode ser título privado, que seja. Só que essa operação, que é chamada operação compromissada, ela é chamada operação compromissada por quê? Porque esse banco A, ele diz o seguinte, olha, banco B, esse título que eu estou te vendendo hoje, e você está me dando esse dinheiro, eu tenho o compromisso de recomprar ele amanhã. Vou recomprar ele amanhã. Então, amanhã você me devolve esse título público, eu vou comprar de você, e eu vou te devolver o dinheiro, vou mandar o dinheiro de volta aqui para você. Então, operação compromissada, ela tem compromisso de recomprar. Então, vamos lá. Letra A, compra um título do investidor. Então, eu posso pensar que esse banco B aqui é o investidor, só para a gente entender. Então, ela compra um título do investidor com compromisso de revenda. Falso, não tem compromisso de revendê-lo, eu tenho compromisso de recomprá-lo. Vende um título para o investidor com compromisso de recompra. Agora, eu estou vendendo um título. Foi esse primeiro caso aqui, né? Vamos apagar aqui, vamos apagar esses dois para não confundir. Eu estou vendendo um título, certo, vendi aqui para o banco B, com compromisso de no dia seguinte recomprá-lo, de esse título voltar para mim. Essa é correta, vende um título com compromisso de recompra. Então, esse tipo de questão, se às vezes fica muita dúvida, acha muito difícil, o que vocês têm que fazer? Desenhe. Faz o esqueminha que não erra. Não erra na hora da prova. Vamos lá para a 17. Uma taxa de 10% ao bimestre. Quando levada ao quadrimestre, como se calcula essa taxa percentual equivalente em juros compostos, considerando que o valor presente do título seja 100 unidades monetárias? Aí você fala, meu Deus, que questão complexa. O que a questão ela está pedindo? Ela está querendo saber como se calcula essa taxa percentual em juros compostos, considerando que o valor presente do título seja 100. Então, ela quer saber o valor futuro. Beleza. Qual que é a fórmula do valor futuro? FV, que é Future Value, valor futuro, ele é igual a PV, que é o valor presente, vezes, vou colocar o ponto aqui, vezes. Aí eu abro um parênteses aqui e eu tenho que colocar, primeira coisa, vezes, a taxa. Em vez de escrever taxa, eu vou colocar só a letra I, I, a taxa, mais 1, você vai entender por que esse mais 1. E como é juros compostos, eu tenho um expoente. O expoente aqui vai ser o quê? Vai ser o N, que é a quantidade de tempo, que eu estou colocando essa taxa. Então, vamos lá. Valor presente do título, 100 unidades monetárias. Então, eu vou montar a minha fórmula. Valor presente é igual a 100 vezes. Qual que é a minha taxa aqui? É uma taxa de 10%. Lembra que 10% é 10 dividido por 100. Então, eu tenho que passar isso para unidades. 10 dividido por 100 vai dar 0,10. Então, vamos colocar aqui 0,10. E aí, eu somo esse mais 1. Por que eu estou somando esse mais 1? Porque se eu só pegar 0,10 e elevar N aqui, eu não vou conseguir encontrar, de fato, o valor futuro. Eu tenho que acrescentar esse 1. Depois, eu posso até tirar ele para voltar para a percentual. Mas, o intuito aqui, a gente nem vai fazer esse tipo de cálculo. Então, não precisa. E o N? O N aqui, ele vai ser o quê? A taxa, ela é bimestral. E aí, está falando que vai levar ela para o quadrimestre. Quadrimestre, 4 meses. Se eu tenho uma taxa ao bimestre, então, na verdade, eu tenho o quê? O N igual a 2. 2 bimestres, 4 meses. Levei para o quadrimestre. Então, eu coloco aqui 2. Então, agora, só para a gente complementar, vai ficar 100 vezes 1,10 elevado a 2. Aí, você olha aqui nas alternativas, resposta correta, letra D de dado. Era essa, esse tipo de pergunta aqui, esse tipo de questão, ela exigia o quê de você? Você saiba a fórmula dos juros compostos. Você não precisava fazer cálculo. E lembra, esse tipo de certificação, certificação CPA10, CPA20, são certificações que não vão cair cálculos, né? Você, ah, professor, caiu multiplicar na minha prova. Gente, isso daí pode acontecer. Multiplicar, somar, dividir, tá? Não tem problema. Cálculo que eu digo é com HP. É você usar HP, a matemática financeira. Isso não vai cair. Tá? Mas pode cair com certeza de você saber a fórmula e ele pedir para você utilizar. Porque pressupõe que, se você for manter essa certificação de maneira continuada, faz CPA10, faz 20, vai para a CEA, você já vai ter uma ótima base para na hora que você for fazer a CEA. E aí, para se tornar um especialista em investimentos. Vamos lá para a 18. Letras de crédito imobiliário podem ser emitidas por Banco Comercial pode emitir LCI, Banco Múltiplo com Carteira de Crédito Imobiliário. Vamos ver. Banco Comercial é a companhia securitizadora. Esse aqui já está falso. Securitizadora, ela emite CRI e CRA, que são recebíveis, tá? Securitização, ela vende recebíveis. Então, ela emite CRI e CRA. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Essa daqui é aquela famosa SCFI. Essa daqui são as financeiras, elas financiam, elas não emitem LCI, elas emitem letra de câmbio para captar recursos, tá? É o CDB dessas financeiras. Então, também está falso. E aí, aqui também é a mesma coisa. De novo, Sociedade, Crédito, Financiamento e Investimento. Falso, falso, falso. Então, sobra a letra A. Bancos Comerciais e Bancos Múltiplos com Carteira de Crédito Imobiliário podem emitir LCI. Vamos lá para a 19. O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64. Sendo esse o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Esse órgão é composto por... Então, nós temos que saber quem que é a composição. Ministro da Fazenda. Aqui eu já sei que está falso, tá? Já atualizou. Não é mais Ministro da Fazenda. É Ministro da Economia. Tá? Então, falso. Ministro do Planejamento também está errado. Falso. Não faz parte. Aqui, Ministro da Fazenda, falso. Ministro do Banco Central, falso. Ministro do Planejamento, falso. Tudo falso. Tudo errado. Ministro da Economia, que é o Presidente. Ok. Por enquanto. Secretário Especial da Fazenda. Ok. Também por enquanto. E Presidente do Bacen. A correta é a letra C. Você vê que a D de dado ainda tem o Ministro da Economia e o Ministro da Fazenda. Eles são os mesmos, né? Ministro da Economia e o Ministro da Fazenda é a mesma pessoa. O que mudou foi o nome do Ministério. Antes era o Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Economia. Beleza. Então, C de casa é a correta. 20. A negociação de valores mobiliários em Bolsa tem como principal objetivo alcançar a melhor formação de preços, proteger os investidores do risco de volatilidade, falso, né? Vai proteger de oscilação. Não, não existe isso daí. Garantir o anonimato das transações realizadas, falso, também não estou garantindo anonimato nenhum, e fomentar atividade especulativa. Não, não estou entrando em Bolsa só para fomentar atividade especulativa. Eu posso fazer RED, né? Eu não estou especulando, estou fazendo uma proteção. Então, é a letra A. Alcançar a melhor formação de preços. Porque quando eu estou na Bolsa, os preços vão ser formados de acordo com o mercado. Se o mercado está acreditando na empresa, se não está. Então, conforme a lei da oferta e da demanda, eu alcanço a melhor formação de preços quando o mercado está agindo em cima dessa empresa. Pergunta 21 aqui então. Um cliente pessoa física procura o gerente querendo maximizar o retorno dos seus investimentos. O gerente indica aplicações em letra de crédito do agronegócio, LCA. Pode-se afirmar que tal indicação baseia-se em rendimentos bem superiores a Selic? Falso, não posso afirmar isso. LCA não tem risco de crédito apenas mercado de liquidez? Falso, ela tem os três riscos, tá? Não é porque LCA é garantida, ela tem garantia real lá em lastro do agronegócio, que ela não tem risco de crédito. Ele existe sim. Trazem proteção cambial, falso, e são isentas de imposto de renda correto, tá? LCA é isento de imposto de renda para pessoa física. Então, correta a D de data. Pergunta 22. Um investidor efetua uma aplicação em título de renda fixa que lhe proporcionou um rendimento de 3. Então, esse rendimento é um rendimento nominal. Nesse mesmo período, a taxa de inflação registrou deflação de 2. A taxa real de juros dessa aplicação foi negativa, superior a nominal, inferior ou igual. Vamos lá, eu tive aqui um rendimento nominal de 3%. Esse é o valor que eu ganhei no meu título. Só que aí, além disso, os preços, de maneira geral no mercado, caíram 2%. Caíram 2%. Vou colocar aqui 2%. Eu ganhei os 3%, ganhei com a queda dos preços. Então, eu ganhei aqui, ó, no mínimo 5%. Só que lembra que, se eu jogar na fórmula, ele sempre vai dar um pouquinho a mais, né? No caso de deflação. Se fosse inflação, daria um pouquinho a menos. Então, vai ser, ó, mais do que 5%. Só que a questão, ela nem pede para a gente fazer cálculo nenhum. Então, eu só tenho que saber que o meu rendimento real, né? Que seria aqui 5 ponto alguma coisa, 5% um pouquinho, ele vai ser superior ao rendimento nominal, ó, superior a esses 3%. Então, seria a letra B de bola. E aí, vamos passar a fórmula aqui só para vocês lembrarem, né? Taxa real, ela é igual a 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a inflação, mais o IPCA aqui. Aí, eu posso colocar isso daqui entre parênteses, aí menos 1, aí abro colchetes, vezes 100, tá? Essa é a fórmula da taxa real. Então, a rentabilidade superior à nominal. 23. 23. Em geral, o retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado com o seu. Então, a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão. Então, o retorno, enquanto o retorno, ele sobe, a outra coisa aqui, a outra variável, ela tem que cair, porque é inversamente relacionada. Então, enquanto um sobe, o outro cai. Enquanto o retorno sobe, o volume cai, tem algum sentido? Eu poderia colocar volume aqui? Faria algum sentido? Não, o retorno está subindo, o volume está baixando. Não existe relação. Quando o retorno sobe, quer dizer que a liquidez, ela caiu? Vamos pensar, né? Vamos colocar aqui liquidez. Liquidez, ela é o quê? Ela é a facilidade que eu tenho de transformar o meu ativo, o meu título, em dinheiro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma ação, e eu tenho uma facilidade de transformar ela em dinheiro. Se eu tenho muita liquidez nessa ação. Se eu tenho pouca liquidez nessa ação, significa que é difícil eu transformar essa ação em dinheiro. Concorda? Quanto menos liquidez eu tenho, mais difícil eu transformar ela em dinheiro. Então, consequentemente, eu tenho mais risco. Eu tenho mais risco. E risco, quanto maior o risco, maior o retorno. Então, a resposta correta vai ser justamente essa. Quanto menos liquidez eu tenho em uma ação, ou seja, mais difícil é para eu convertê-la em dinheiro, eu tenho mais risco nessa ação. Tendo mais risco, eu tenho mais retorno. Então, inversamente relacionado com retorno, liquidez. Esse tipo de questão aqui, ela exige um pouquinho mais de... da gente pensar, né? 24, essa é fácil. A ordem que as fases de um processo de lavagem de dinheiro completo acontecem é... Aí é só lembrar do famoso COE que eu coloco lá nas minhas aulas. Colocação, ocultação e integração, essas são as ordens da fase de lavagem de dinheiro. Facinho. 25, a diferença entre a taxa de juros nominal e real é dada pela taxa de inflação. Para eu encontrar a taxa real, eu tenho que ter a inflação. Lembra da fórmula? Acabei de desenhar a fórmula ali para vocês. Taxa real é igual a 1 mais nominal. Então, se eu quiser encontrar a inflação, é só passar para lá e pegar a diferença. Então, vai ser inflação. Perfeito. Vamos lá para 26. Um investidor com recursos disponíveis pretende adquirir um imóvel. Enquanto não consolida a aquisição, deverá optar por aplicações D. Então, esse investidor tem dinheiro e ele quer comprar um imóvel. A gente tem que pensar assim, ó. Imóvel geralmente é caro. Você tem que juntar uma vida inteira lá para você conseguir comprar uma casa, um apartamento. Você fica guardando lá mensal. Então, esse dinheiro que você guardou aqui durante anos na sua vida, você não quer perder esse dinheiro. Você não quer arriscar esse dinheiro. Enquanto você ainda não consegue comprar um imóvel, seja porque você está fazendo, sei lá, o processo de compra, que às vezes demora, a mão de documentação que você tem que mandar, o que você vai procurar? Você tem que procurar aplicações de baixa liquidez? Não. Então, falso. Eu quero ter liquidez no momento necessário para comprar um imóvel. Quero ter alta liquidez. E elevada rentabilidade? Falso. Quanto mais rentabilidade, mais risco. Eu não quero perder dinheiro. Eu não quero ter chance de perder. Baixo risco e elevada liquidez? Sim. Eu tenho que procurar esse tipo de aplicação. Que eu não vou correr risco e que eu tenho elevada liquidez. Eu posso converter a qualquer momento em dinheiro para eu comprar o meu imóvel. 27, então. De acordo com o Código de Varejo da Ambima, para desempenho de atividades de distribuição de produtos de investimento no varejo, as instituições participantes devem, entre outras exigências, estar devidamente habilitada a distribuir produtos, nos termos da regulação em vigor. Sim, existe um código específico de distribuição de produtos de investimento e a instituição tem que estar devidamente habilitada. Ela tem que estar seguindo a regulação. Ok, tudo certo. Disponibilizar profissionais de atendimento dedicados à distribuição de produtos que sejam certificados? Sim, também. Eu não posso simplesmente distribuir produto de investimento sem eu ter certificação. Lembra que a CPA 10, ela me possibilita comercializar produto de investimento para pessoa física. A 20, ela me permite comercializar para investidores de alta renda, private, corporate, investidores institucionais. Então, sim, tem que ter certificação. E adotar procedimentos formais de conheça seu cliente. Sim, também, né? Esse daqui é o Know Your Client, é o KYC. Por que que esse está correto? Como que eu vou distribuir um produto para uma pessoa? Se eu não conheço ela, se eu não sei o perfil dela, se ela é conservadora, se ela é moderada, se ela é agressiva, se ela precisa dos recursos para daqui 3 meses, para daqui 10 anos. Então, eu tenho, sim, que conhecer o meu cliente. Então, tudo aqui está correto. Tá? 27D de dado. Vamos lá para 28. Segundo a instrução CVM 555, as cotas nos fundos de investimentos abertos têm seu valor determinado pelo resultado da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas. Então, eu só tenho que saber a fórmula aqui, né? A fórmula do valor da cota é o seguinte. Valor da cota é igual ao patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Essa é a fórmula. Então, ó, resultado da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas. Verdade, certo. São calculadas com referência dos preços dos ativos desses fundos no fechamento dos mercados. Sim, fechou o mercado, faço a marcação a mercado, atualizo ali o valor dos ativos e eu descubro o novo valor da cota. Ok. Podem ser transferidas por meio de negociação em mercado organizado, em que elas sejam admitidas à negociação. Então, eu posso transferir minhas cotas, por exemplo, para o meu irmão. Falso. Não posso. Não posso fazer isso. Tá? Cotas, elas são escriturais, ou seja, só existe e-mail eletrônico, não existe um papel. E elas são nominativas, ou seja, nominal a mim. Somente eu tenho a posse delas. Se eu quero transferir recursos para o meu irmão, tem que resgatar essas cotas e dar o dinheiro para ele. Então, correto aqui a 1 e a 2. Em uma empresa, o capital social faz parte do capital próprio, capital de terceiros, ativo ou passivo. Capital social faz parte do capital próprio daquela empresa. Beleza? Então, correto aqui, letra A. Vamos lá para 30. Nos fundos de investimento, a marcação dos títulos prefixados pela taxa nominal provoca... Tá, vamos lá. Vamos tentar entender primeiro esse enunciado, né? Então, tem lá um fundo de investimento. Aí, eu tenho títulos prefixados. Então, por exemplo, tem lá um título dentro desse fundo que paga 7% ao ano. Uma rentabilidade pré. Se eu vou marcar a mercado pela taxa nominal, nessa taxa nominal aqui, ela também é chamada de taxa de desconto. É a taxa que está sendo de referência aqui para esse rendimento do meu título. Se eu aumentar essa taxa, digamos, para 8%, o que acontece com o preço desse meu título? O preço, ele cai. Lembra que o preço é inversamente relacionado à taxa de desconto. Por quê? Porque se eu tenho um título que paga 7%, do nada surgiu no mercado um título que paga 8%. Ninguém vai querer comprar meu título que paga 7%, porque no mercado tem um que paga 8%. Então, para eu vender meu título que paga 7%, eu tenho que abaixar o preço dele. Então, quando eu abaixo o preço dele, aí eu consigo igualar a rentabilidade e a rentabilidade do mercado. Então, meu título, ele vai estar de acordo com o novo título do mercado, mas para isso eu tive que rebaixar o preço, tive que reduzir o preço. Então, vamos lá. A diferença contábil diária no patrimônio líquido que é ajustada mensalmente no balanço. Falso. Não tem diferença contábil por causa disso. Equidade entre os cotistas. Não importando em que momento cada cotista aplicou ou resgatou seu fundo. Isso está correto, né? Equidade entre os cotistas. Vamos ver a C. Distorção na rentabilidade apurada, podendo ocorrer distribuição de renda entre os cotistas. Falso. A marcação ao mercado, ela serve justamente para evitar a transferência de riquezas entre os cotistas. Então, falso. Aumento do patrimônio líquido, pois os títulos podem ser negociados a valores de mercado e gerar lucros para o fundo. Falso também. Tá a letra B de bola. No final das contas, eu nem utilizei isso que eu fiz, mas foi bom, porque daí eu já passei uma revisão para vocês. Vamos lá para 31. Segundo a CVM, os fundos. Abertos são voltados exclusivamente à venda ao público, não se incluindo os exclusivos. Tudo bem, lembra que exclusivo é um fundo destinado a investidores profissionais. Vamos ver os outros. Fechados captam recursos apenas por um período e as cotas só podem ser resgatadas quando de sua liquidação ou ao término do prazo previsto. Falso, né? É um fundo fechado? Ele vai captar durante o período? Certo. Só que eu só posso resgatar quando esse fundo liquidar? Errado. Eu posso vender minhas cotas para outras pessoas. Eu posso liquidar antes. Então, falso. Abertos tem número fixo de cotas. Falso. Fundo aberto tem quantidade ilimitada de cotas. Entrou gente nova, entrou recurso novo, são emitidas novas cotas. Então, novas cotas. Pessoal resgatou esse recurso aqui, essas cotas deixam de existir. Então, número ilimitado de cotas. Fechados permanecem temporariamente sem aceitar depósito, sem valorização de suas cotas. Não. Não significa que porque ele está sem aceitar depósito, a cota não vai valorizar. O empreendimento está dando certo e ele pode valorizar sim. Então, a letra A é a correta, né? Aberto é exclusivo à venda ao público e não se inclui os fundos exclusivos, que é somente para investidores profissionais. 32. Uma das obrigações específicas exigidas pelo Código de Certificação da Ambima é que as instituições participantes não devem divulgar informações reservadas ou privilegiadas em nenhuma situação. falso, né? Às vezes está acontecendo alguma operação em uma determinada empresa, aí o Poder Judiciário, sei lá, o Poder Executivo solicita informações desses bancos porque é uma operação muito grande de corrupção. Pode sim, tá? Então, aqui fala em nenhuma situação, né? Falso. Os profissionais certificados devem recusar a intermediação de investimentos ilícitos, óbvio. Ressalvada a hipótese em que a transação acarrete ganhos financeiros para a instituição? Pô, não. Falso. Ah, o banco vai lucrar, tá? Investimento ilícito, mas vale a pena. É droga. Eu vou intermediar investimentos ilícitos só para o banco lucrar. Falso. Nada a ver. As instituições participantes devem estabelecer e implementar procedimentos internos para afastamento imediato dos profissionais que desempenhem atividades elegíveis sem a devida certificação ou com a certificação vencida. Essa é a correta. Ah, William, eu trabalho num banco, eu já comercializo produto de investimento para investidores de alta renda, mas eu não tenho a CPA 20. Ok. Na regra diz que você deveria ser afastado. A regra diz isso. Se o banco seguisse a regra afino, afio, ele teria que te afastar. Você não pode desempenhar atividades que precisam de uma certificação se você não tem a certificação. Beleza? Então, a correta aqui é a letra C. E aí a D, a gente nem precisa ler, tá? Falso. Em um fundo de investimento de longo prazo, alíquota de come-cotas é. Temos lá, então, come-cotas. Eu tenho come-cotas de curto prazo, que são aqueles fundos que têm o prazo médio menor do que 365 dias, menor ou igual, 365 dias. E eu tenho a tributação de longo prazo, que são aqueles fundos que têm o prazo médio maior do que 365 dias. No longo prazo, alíquota mínima é 15% e no curto prazo ela é de 20%. E esse come-cotas, ele incide nos últimos dias úteis de maio e novembro. Então, panorama geral, pra gente relembrar coisas que eu já expliquei pra vocês no curso. Então, ó, em fundo de investimento de longo prazo, alíquota é de 15%, alíquota mínima cobrada. Então, dê de dado, tranquilo também. Vamos lá pra próxima, 34. Quando for feita a primeira aplicação no fundo de investimento, devemos entregar ao investidor a composição da carteira do fundo. Não, não é só isso que eu tenho que entregar. O regulamento junto com o prospecto e com o valor da primeira aplicação, conforme a instrução CVM 409. Vamos ver a outra. O prospecto junto com o documento com o valor da primeira aplicação. E aí dê o regulamento, o FIC, junto com a declaração que recebeu esses documentos e que está ciente dos riscos presentes do fundo. Essa é a resposta correta. Eu entrego o regulamento, que é a regra geral desse fundo. O FIC, que daí ele vai encontrar outras informações, vai saber de taxas, riscos. Além da declaração que ele recebeu, esses documentos de fato, e ele tem que assinar o termo de ciência de risco. Então, dê de dado. Ela é a correta. 35. A política de investimento de um fundo somente pode ser alterada por Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral de Cotistas ou Normas da Auditoria Interna. Essa aqui já está falsa. Você tem que convocar a Assembleia para alterar a política de investimento. Política de investimento, ela é o quê? Ela vai me dizer, basicamente, o que o fundo pode aplicar. Ela pode aplicar em título público, pode aplicar em ações. Qual é a sua política? E, além disso, ele diz o seguinte. Você é um fundo passivo, você é um fundo ativo, alavancado. Então, também pode ser um fundo alavancado. Então, quando eu quero trocar a política de investimentos, eu tenho que convocar a Assembleia Principal, que é a Assembleia de Cotistas. Aqui é a letra C. A ordinária, ela serve para debater sobre demonstrações contábeis e financeiras. Então, ela tem que ser convocada até 120 dias após o término do exercício social e com, no mínimo, 30 dias depois de estar disponível aos cotistas essas demonstrações. E a extraordinária é aquela que é usada, por exemplo, quando o patrimônio líquido do fundo fica negativo, que aí você obriga os cotistas a fazerem novos aportes. Então, letra C de casa. 36. Um fundo referenciado DI aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em título público federal e títulos privados que fazem referência ao benchmark, podendo assumir posições alavancadas. Falso. Um fundo referenciado não pode assumir posição alavancada. Apenas títulos privados de qualquer análise de risco de crédito. Falso. Então, eu posso comprar lá um título que tenha nota C. Não, não pode. Títulos de renda fixa públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e títulos privados de baixo risco de crédito. Certo. O fundo referenciado DI pode fazer isso, tá? E aí, a DI aqui, ó, título público federal e privado com possibilidade de utilizar derivativos para alavancar. Não. Não posso alavancar. Alavancar é quando eu pego o recurso emprestado para investir mais do que eu tenho. Não posso fazer isso em referenciado. 37. Debêntures se destinam a financiamento de capital de giro falso. É capital fixo. Máquinas, edifícios, equipamentos. São emitidas pelo prazo máximo de 360 falso. Isso daqui é prazo mínimo de 360. O máximo não existe. Pode ser emitida por banco. Falso. É a sociedade anônima de capital aberto não financeira. E tem suas garantias se existirem especificadas na escritura da emissão. A escritura é o documento legal das debêntures que vai dizer tudo sobre ela. 38. É a função do distribuidor de um fundo de investimento. Tomar a decisão de investimento em fundos. Falso. Quem toma a decisão de investimento é o gestor. Distribuidor, ele distribui as cotas. Realiza a compra e venda de ativos conforme a política de investimento. Falso. Quem realiza a compra e venda de ativos é o gestor. Tá, perdão. Aqui a letra A. Tomar decisões. Decisões que não sejam relacionadas a compra e venda de ativos. É do administrador. Ele toma as decisões lá dentro. É o administrador. Gestor compra e vende os ativos. C. Fazer a captação de recursos em fundos. Sim, ele distribui as cotas. É aquela pessoa que vai te ligar te vendendo essa cota. Então ele capta os recursos para o fundo. Essa é a função do distribuidor. Pedro é dono da ABC, uma empresa que fabrica embalagens e vem obtendo lucros acima da média no seu setor. Ele aplica seus recursos em caderneta de poupança, tanto para pessoa física quanto para jurídica. Com relação ao imposto de renda neste produto, Pedro não paga como pessoa física, mas paga como jurídica. Essa daqui já é a resposta correta, né? Bem simples essa questão. A gente só tem que saber como é que funciona a poupança. Poupança, ela é isento de imposto de renda para pessoa física. Pessoa jurídica, ela tem que pagar e ela tem que pagar de acordo com qual tabela? De acordo com a tabela de renda fixa, né? De 0 a 180 dias, paga 22,5%. Aí de 181 a 360, 20%. 361 a 720 dias, paga 17,5%. E acima de 720 dias, paga 15%. Então, aproveitei para dar uma revisada aqui. E outra diferença que a poupança tem entre pessoa física e jurídica, é que na jurídica ela recebe o rendimento trimestral. Então, você recebe ao trimestre, trimestral aqui, trimestral. Vai receber 1,5%, por exemplo, ao trimestre, se a Selic estiver acima de 8,5%, né? Que daí ela paga 0,5% ao mês. Então, ao trimestre, 1,5%. Beleza, vamos lá para 40%. Um investimento com rendimento nominal de 15% e que teve inflação no mesmo período de 5%, teve uma taxa real de aproximadamente. Muito simples, né? Você não precisa nem jogar naquela fórmula. Tive rendimento nominal de 15%, os preços subiram 5%, então, menos 5% da subida dos preços vai dar aproximadamente 10%. Esse seria a minha taxa real. Então, seria a letra D aqui. Claro que se eu jogar na fórmula, vai dar 9 vírgula alguma coisa, digamos 9,7%. Ele dá sempre um pouquinho a menos do que essa mera subtração. Só que a própria questão ela está pedindo aproximadamente. Então, D de dado, facinho, somente subtrair. 41. Uma companhia mantém parte dos seus recursos destinados a capital de giro e aplicados em um CDB, o qual poderá ser resgatado a qualquer momento. Essa companhia pagará a título de imposto de renda retido na fonte, 15% dos rendimentos, qualquer que seja o tempo transcorrido entre a aplicação e resgate. Falso, porque nós sabemos que o CDB, ele segue a tabela de renda fixa de imposto de renda, né? Então, tabela de renda fixa. É essa que eu acabei de desenhar para vocês aí da poupança. 20% dos rendimentos entre aplicação e resgate transcorrerem-se 290 dias. Vamos voltar aqui, ó. E vamos ver. 290 dias está nessa faixa. Então, 20%. Essa é a resposta correta. Imposto de renda sempre sobre o rendimento. Então, sem segredo nenhum também essa questão. 42% é do tipo zero cupom e possui valor atualizado diariamente pela taxa Selic. Vamos fazer o desenho aqui de novo para a gente relembrar dos títulos. Eu sempre desenho assim, né? Começa aqui, letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, nota do Tesouro Nacional tipo B principal, nota do Tesouro Nacional tipo B e nota do Tesouro Nacional tipo F. Feito isso, eu sempre puxo assim, ó. Eu puxo um colchete. Os três primeiros, né? Letras e essa nota que está escrito principal, elas são sem cupom. Você sabe pelo nome, ó. Principal quer dizer que você só recebe o seu dinheiro lá no vencimento. E letras não paga cupom. Então, esses três primeiros é sem cupom. E os dois últimos aqui, ó. Eles são com cupom. Beleza. Então, se é do tipo zero cupom, eu já sei que NTNB está errado, eu já sei que esse aqui está falso, eu já sei que NTNF está falso, esse aqui está falso. Então, a letra do Tesouro Nacional ou letra financeira do Tesouro? Qual dos dois possui valor atualizado diariamente pela taxa Selic? Aí, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar a letra T. O T que vem primeiro, ele é um produto pré-fixado. Vem antes, ó. Pré. Tá? Pré-fixado. Às vezes, você pode pensar, por exemplo, quando você tem um pré-conceito em relação a uma companhia, já tem um conceito criado na sua cabeça em relação a ela, por exemplo, Petrobras. Você pensa que a Petrobras vai ser uma empresa sempre boa, porque praticamente, desde que você se conhece por gente, você sempre ouviu falar dela. Ela existe há décadas e décadas e ela é uma empresa blue chip, que sempre está negociada no índice Bovespa e tal. Então, você já tem um pré-conceito criado em relação a essa empresa. Então, ó, pré vem antes de você já ter criado. Então, pré-fixado. E o T que vem depois, você pensa pós. Tá? Pós-fixado, ela é uma rentabilidade relativa. Relativa ao quê? Há um determinado indexador. E nesse caso aqui, é a taxa Selic. Então, se a Selic sobe, esse rendimento sobe. Se a Selic cai, esse rendimento cai. O pré-fixado, ele é termos absolutos, né? Valores absolutos. Então, digamos, 4% ao ano. É o valor absoluto que você tem. Então, resposta correta, letra financeira do Tesouro. Aproveitei para fazer um resuminho aí para vocês, né? Para vocês relembrarem um pouco sobre isso. Vamos lá para 43. Uma aplicação em caderneta de poupança, pelo prazo de 360 dias corridos, feito por uma pessoa física. Recolherá imposto de renda sobre o rendimento alíquota de zero. Pessoa física não paga imposto em poupança. Questão de graça, né? Se cair assim na sua prova, você tem que dar graça a Deus. E aí, eu sempre falo, pessoal, esse daqui, ele é um simulado nível fácil. Eu tenho outro simulado, que é um nível intermediário. Tem simulado também nível difícil. Só que esse simulado é um simulado nível fácil para você tentar já aprender o máximo possível, fixar o máximo possível de conceitos. Prova de CPA10, ela não costuma ser uma prova difícil. Só que lembra que a Anbima, ela é um banco de dados. Então, tem lá 600, 700 perguntas no banco de dados. E eles sorteiam várias para vocês. E aí, pode ser que na sua prova, 50 questões, apareçam perguntas aquelas que são as mais chatinhas, né? Por exemplo, aqui está a pergunta. Aí, vem lá. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Aí, ele pede para você ver quais dessas estão corretas. Aí, tem a letra A para você responder. Só 1 e 2 está correta. Só 2 e 3 está correta. Esse tipo de questão é mais complexa, tá? Podia fazer um simulado somente com questões assim. Então, por isso que eu falo que esse nível de simulado que eu estou respondendo aqui agora, ele é um nível mais tranquilo. É um nível mais básico. Mas pode ser que apareça na sua prova. Às vezes, saiu lá no sorteio e saiu mais perguntas tranquilas. Vamos continuar, então, aqui. O preço unitário de um título de renda fixa é o quociente entre o total de cupons e o total de amortizações. Preço de resgate do título na data de vencimento, ou seja, valor nominal. Essa eu já sei que é falsa. Porque, ó, se você desenhar um fluxo de caixa aqui, ele é assim. Aqui está a entrada de recursos, ou seja, o dinheiro que você está pagando, que você está aplicando. Então, seta para baixo representa a entrada de recursos. E aqui é o valor presente, que é justamente o preço unitário do seu título. Então, se o seu título custa R$900, você está pagando R$900. E você vai receber lá no final da vida desse título aqui R$1.000. Então, esses R$1.000 aqui, que você recebe lá no vencimento, ele é chamado de valor de face. Ou então, pode ser chamado valor do resgate, ou então valor nominal. Não, então preço de resgate do título, o preço unitário de um título de renda fixa, ele não é o preço de resgate. O preço unitário é o valor presente, esse daqui seria o valor futuro do título. Então, falso a letra B. C, valor presente, ó, valor presente das amortizações do principal. É justamente isso, tá? Valor presente das amortizações do principal. Eu poderia ter um título aqui, que ele me paga um fluxo de caixa. Digamos que ele tenha cupom semestral. Então, a cada seis meses ele me paga aqui, digamos, R$30, né, de cupom. Se eu pegar tudo isso daqui, somar esse fluxo de caixa, pegar esse valor de face, e eu descontar isso numa HP, eu vou chegar no valor presente. A gente sabe que CPA10 e CPA20 não precisa usar HP, então não precisa se preocupar em relação a isso. O que você tem que saber é que o preço unitário de um título, ele é justamente o valor presente dessas amortizações e do principal. Você tem que trazer tudo isso a valores de hoje, e você usa uma determinada taxa de desconto para trazer, tá? Que seria o percentual que o seu título está rendendo. Ok. Ah, o William não entende muito bem. Tá, você só tem que saber conceitos, tá? Na hora que você chegar lá na CEA, que aí você tem que fazer o cálculo, utilizar a calculadora, aí eu explico isso daqui detalhadamente e você com certeza vai entender melhor. Mas CPA10 e CPA20 é conceitos, então não se preocupe em relação a isso. Então vamos lá para 45. Ao longo de um mesmo dia, a marcação ao mercado de um título com taxa de remuneração fixa, então um título que me paga, digamos, 4% ao ano, apresentará resultado negativo se a taxa de desconto permanecer positiva, permanecer constante, aumentar ou cair. Então é o mesmo exemplo que eu dei também lá no exercício anterior, né? Tenho aqui meu preço de um título de 970 reais, né? Vamos supor, que me paga 4% ao ano. Aí do nada surge um título que está pagando 10% ao ano, ninguém vai querer comprar o seu título que paga 4%, porque ele está pagando muito menos que o mercado. Então para você vender, o que acontece com o preço? O preço dele cai, você tem que reduzir, você tem que dar um desconto, né? Por isso que a gente fala que aumentou a taxa de desconto, você aumentou essa taxa aqui, ó, de desconto, você reduz o preço do seu título. Ele é uma relação inversa. Então vai apresentar resultado negativo se a taxa de desconto aumentar. Quando a taxa de desconto aumenta, o preço do seu título cai, beleza? E aí como ele vai ser marcado a mercado, ele vai ser atualizado ali no final do dia, então o preço, o valor das suas cotas, o preço do seu título vai cair. Uma empresa de comércio eletrônico realizou investimentos em seu banco, sendo eles Ações, CDB e LCA. Ao resgatar 3 anos depois, teve respectivamente os ganhos de 10 mil, 5 mil e 8 mil. O IR nos produtos será respectivamente. Então a gente tem que saber o imposto de renda que eu vou pagar em cada um desses produtos. E aí se atenta ao seguinte, gente, ó, sempre que aparecer esse tipo de questão, vê se é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, porque pessoa física tem imposto de renda diferenciado. Aqui já diz, ó, uma empresa de comércio, então é PJ, ela não tem isenção de nada, vai pagar imposto em tudo. Só com isso eu já elimino duas, ó. Quer dizer, eu elimino três. Eu elimino todas, só de eu saber que é pessoa jurídica. Por quê? Eu não precisaria nem fazer cálculo. Porque pessoa jurídica não tem isenção em nada, não tem isenção em ações, não tem isenção em CDB, não tem isenção em LCA. E cada uma dessas alternativas aqui está dizendo isento. Então só com isso eu já saberia que é a letra A. Mas vamos calcular, né? Ações, ela vai pagar 15%. 15% em cima de R$10.000, R$1.500, tranquilo. CDB, ela vai pagar quantos? Ela resgatou depois de três anos. Três anos acima de 720 dias. Acima de 720 dias também paga 15%. 15% de R$5.000, né? Eu gosto de fazer assim, ó, R$10.000, R$5.000, só para vocês fazerem rápido o cálculo. É R$500.000. 5%, R$250, né? Porque metade desse daqui aí só soma. Pronto, R$750, rapidão se termina o cálculo. E aí, R$8.000 aqui. Três anos depois, LCA, a mesma coisa, a tabela de renda fixa, também 15% em cima de R$8.000, que vai dar R$1.200. Tranquila essa pergunta aí, mas tinha que prestar um pouquinho de atenção para não errar pensando que era pessoa física. Então, 47. São produtos de investimentos, segundo o Código Ambima de Distribuição de Produtos. Título Público Federal e CDB são produtos de investimento? São. Produto de Previdência Complementar são produtos de investimento? Não, não é, tá? Previdência Complementar e Poupança não são considerados produtos de investimento, tá? Você faz uma Previdência buscando se aposentar, isso aí não deve ser considerado um investimento, tá? Na classificação da Ambima, ela não considera. Nem a Poupança, nem a Previdência. E ações derivativos, sim. Então, a resposta correta aqui é 1 e 3, letra A. 48. Um indivíduo que faz declaração completa de R tem um salário anual de R$100.000. Caso esse indivíduo contribua para um PGBL, até quanto poderá deduzir da base de cálculo? O PGBL aceita a dedução de até 12%. Então, é só você fazer 12% em cima de R$100.000. 12% em cima de R$100.000, R$12.000. R$100.000, né? Bem tranquilo. Ah, William, como que você faz esse cálculo assim rápido, né? Você pode fazer assim. 100.000 vezes 12% eu sempre falo, ó. 12% é 12 dividido por 100. Você pode representar isso dessa forma. Então, se você não souber fazer o cálculo de cabeça rápido, pega isso e multiplica por 0,12. Tá? Aí você só acrescenta o número de zeros, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, puxa 5 zeros pra lá, né? Ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, 12.000. Tá? Beleza, 49. Uma das diferenças entre o PGBL e o VGBL é o fato de que apenas no... PGBL é a garantia de rentabilidade, falso. Nenhum produto tem garantia de rentabilidade. VGBL é a garantia, falso. Também não tem. PGBL é possível deduzir as contribuições da Declaração Noa de Produto de Imposto de Renda na Pessoa Física. Verdade. E aí, PGBL é possível deduzir. Falso. VGBL não tem dedução. Somente P de pato. 50. O órgão responsável pela proteção da captação de poupança popular em investimentos realizados em plano de previdência complementar aberta. Então, qual que é o órgão responsável por proteger esses recursos que estão sendo realizados em previdência complementar aberta? SUSEP. SUSEP é o órgão que cuida de previdência complementar aberta. Tranquilo, né? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso simulado, 50 questões comentadas. Tem mais simulado aí pra vocês treinarem. Tá? Esse daqui é somente um deles. Eu sei que ajuda bastante na hora de fazer a prova. e a gente terminou bem antes do tempo. Lembra que CPA10 você tem duas horas no total pra você concluir a sua prova. Então, são duas horas, 50 questões. Você tem que acertar no mínimo 70%. Então, tem que acertar 35 questões. Resultado já aparece na hora na sua tela quantas questões você acertou. Boa prova a todos, pessoal. Boa continuidade aí de estudos a todos. Sabe que eu tô sempre disponível, o que vocês precisarem. Pode contar comigo. Entra lá no meu Instagram, a prof. William Capriata. Vamos interagir. Responde as questões que eu posto lá sempre. Tá? Então, me acompanha também lá no YouTube. Eu também tô sempre postando questões lá no YouTube. Então, isso ajuda, às vezes, a fugir um pouco dessas questões aqui de simulado. Você vê questões de outros lugares que eu pego e tô respondendo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Bons estudos aí a todos. Boa prova também. Boa prova também.